Fala meu dedo, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você pode criar o seu e-mail profissional dentro do cPanel da HostGator Eu vou mostrar pra você essa plataforma que é muito utilizada entre os afiliados Se é a primeira vez que você está visitando aqui, eu sou Diogo Mitsuda e trabalho com empreendedorismo digital através do marketing de afiliados Então se você procura assuntos referentes a negócio online, marketing digital e marketing de afiliados, é nesse canal aqui que você vai achar conteúdos relevantes Então se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora também e lembrando, tira o sininho cinza ao lado E se você já gostou também desse tema, deixa o seu like aí pra estar ajudando a comunidade e dar conhecimento a outras pessoas que também procuram esse tipo de conteúdo Bom, vamos aqui na tela do meu computador, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ter que entrar aqui nessa parte de área do cliente Vou entrar aqui, mas antes de tudo, antes de mostrar aqui pra você, essa plataforma do HostGator, ele é uma das melhores pra você começar como afiliado Eu, desde quando eu comecei, já faz dois anos atrás, eu já comecei a trabalhar como afiliado, ele tem ótimos planos O meu plano que eu escolhi foi o plano M, e normalmente, na verdade não me lembro ter dado algum erro, algum problema de hospedagem, de domínio, nada Não deu nada de problema pra mim por enquanto, tá? Então, por isso que eu estou indicando pra vocês E olha só que valores muito acessível pra cada um Normalmente, você pode pagar de 8 a 39 por mês, 10,49 por mês, 13,99 por mês, 31,99 por mês Depende da sua intenção Normalmente, o que trabalhamos é esse aqui, hospedagem de WordPress, tá? Você ganha o domínio grátis Eu vou mostrar aqui pra você os planos da HostGator Aqui, é o de hospedagem para blogs, startups e pro Normalmente, eles recomendam esse pro Porém, o normalmente, qual que eu uso é esse aqui, ó Esse do blog, tá? Aí é 13,99 por mês, depende do que você vai querer, ó Tem o anual, o trimestral e o mensal Eu pago o mensal, tá? Eu, normalmente, eu contrato esse daqui pra poder tá pagando por mês mesmo, tá? Se você for pagar anual, você tem 30% de desconto Só que você tem que pagar numa pancada única Eu, na minha opinião, eu recomendo que você comece com esse blog, tá? Se você queira iniciar, abrir um blog pra você ter um blog profissional, né? E começar também a ter o seu próprio domínio E dar uma profissionalizada no seu negócio Eu indico que você comece com o plano M Aqui com o do blog, tá? Que é a parte de hospedagem de WordPress E lembrando que parece que você ganha também Um domínio grátis, tá? Então, se você quiser já registrar seu domínio também Então, isso é muito legal E essa aqui, a intenção do meu canal Indicar produtos de qualidade pra vocês Pra que vocês dêem o tiro certeiro, assim Ao começar no marketing de afiliados, tá ok? Eu vou deixar, caso você queira Aqui o link na descrição do HostGator aí Pra você estar também adquirindo o seu plano Eu escolhi o plano M, tá ok? Bom, vamos lá então Eu vou mostrar aqui pra você a parte da área do cliente Quando você entra na área do cliente Você só clica aqui, ó Nessa parte aqui Deixa eu voltar pra vocês Área do cliente E vai colocar o login e senha Entrando nessa parte aqui Onde você vai entrar É nessa parte aqui, ó Cpanel Carregando essa parte aqui do Cpanel Vai aparecer esse layout, tá? Você pode tanto clicar aqui em e-mail Ou procurar aqui também Eu vou clicar aqui, ó Em e-mail E você pode entrar nessas contas de e-mail Bom, nessa parte aqui Você vai colocar o nome que você queira Pode colocar vendas Ó, vendas Suporte Pode colocar qualquer outra coisa que você queira Eu vou deixar aqui suporte Daí depois você coloca aqui sua senha Aqui você escolhe, na verdade, o domínio, tá? Normalmente eu escolhi aqui, ó Aqui quando você clicar Vai aparecer vários domínios Se você tiver vários Ou se você tem apenas um domínio Vai aparecer só o seu domínio, tá? Você escolhe ele dessa forma aqui, ó Começa com o seu nome do seu domínio .com ou .br, tá? Daí depois você coloca aqui, ó A sua senha Confirmando novamente Aqui é o limite de MB Que é no caso da caixa de correio Ou seja, você coloca um limite Até 500 MB ele para de receber, tá? Quando é um contato É um e-mail muito Que eu uso bastante Bastante pessoas entram em contato Eu deixo ilimitado Depois é só você criar conta Pronto Aqui, ó Conta criada Suporte.diogomitsuda.com É dessa forma que você verifica E cria a sua conta de e-mail, tá? Quando você for acessar A sua conta de e-mail Para poder ter acesso Aos e-mails que estão enviando para você Você pode clicar o seguinte, ó Contato Arroba Diogomitsuda.com Se você tiver vários contatos Várias contas Vários e-mails, tá? Você pode achar aqui, ó Ele vai achar Contato Arroba Diogomitsuda.com Se você tem apenas um Vai aparecer apenas um aqui abaixo Depois de você criar o seu e-mail Quando você entra nessa parte de serviços Você entra aqui, ó Web e-mail Quando carregar esse web e-mail Você coloca Aqui o seu e-mail E também a senha que você criou Pronto Login bem sucedido Você normalmente pode escolher algum desses Eu escolho esse Round Cub Pronto Você acessou o seu e-mail E assim você pode estar utilizando o seu e-mail Profissionalmente Enviando e-mails E recebendo também Bom, no próximo vídeo Estarei ensinando você Como você pode reencaminhar E-mails que você recebe Nesse e-mail profissional Para o e-mail Hotmail Ou Gmail É só você fazer o reencaminhamento De uma configuração bem básica Que eu estarei ensinando no próximo vídeo Então se você já gostou desse vídeo Deixa seu like aí Pra você estar ajudando a nossa comunidade Mas também se você não é inscrito no canal Já se inscreva também Pra estar também acompanhando Cada vídeo que estou subindo Aqui no canal Espero que você tenha gostado desse vídeo Um forte abraço Diogo Mitsuda Lembrando, se você também interessa Ter um domínio E também você interessa Ter um e-mail profissional Eu vou deixar aqui O primeiro link Aqui na descrição Da HostGator Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau